Eles dizem que foi a primeira vez que um DJ e dois MCs viraram uma banda, né? Assim, eu adoro o Bob Kane, adoro. Tem um disco deles que eu não botei a capa, mas é o Samploff, que pra mim é um clássico, que é Fear of a Black Planet. Eu acho maravilhoso esse disco, ele não tem nenhum instrumento tocado convencionalmente, é tudo sample, tudo sampleado, é tudo na base discreta e tudo mais. Foi uma das músicas mais instigantes que teve, eu acho, no final do século XX. E começa o século XXI, na verdade, no último ano do século XXI, acaba o Bob Kane. O Bob Kane acabou durante um tempo porque não conseguia gravar sem ser processado, sabe? Porque o cara reconstruiu o negócio lá com qualquer disco e chegavam os três advogados que já tinham criado essa indústria do sample, assim, uma indústria dos processos, né? Que você botava nas pessoas porque estava sendo sampleado. O Bob Kane até voltou depois, mas perdeu completamente essa força criadora absurda que tinha no início. E o contraponto que tinha nisso era o que cobrou desse trabalho que eu gosto muito também dessa fase. Mas que os caras só conseguiam gravar... Os caras só conseguiam gravar nos anos 2000, a partir dos anos 2000, porque a gravadora liberava os samples do acervo dela para fazer música, né? Aí esse foi o contexto. O Recom, no final das contas, começa como um grupo de música.